No universo, as galáxias colidem a 435 mil quilômetros por hora. Tudo acabaria em pedacinhos. Um dia, isto acontecerá com a nossa Via Láctea. Para entender as galáxias, precisamos entender as colisões entre as galáxias. Agora as colisões mais violentas do nosso universo, quando as galáxias colidem. Colisões Cósmicas Colisão Galáxias Colisões Na escala humana, elas são violentas, deixando o caos e a destruição em seu caminho. Quanto maior a colisão, maiores os estragos. Mas no universo, a dimensão das colisões cresce de maneira inconcebível. Galáxias se chocam umas contra as outras. Buracos negros se fundem numa explosão mortal. Nossa própria galáxia marcha rumo a uma colisão com sua vizinha mais próxima, Andrômeda. Os astrônomos acreditam que essas interações violentas estimularam a evolução do nosso universo. Não foi apenas o curso gradual da evolução que produziu os eventos que vemos hoje e deu forma à natureza do cosmos onde vivemos, mas também as raras e violentas colisões entre duas galáxias, dois buracos negros, duas estrelas. Para algo dar certo no nosso universo, muita coisa tem que dar errado. Como tomarmos conhecimento dessas colisões violentas e o que elas significam para o nosso planeta? A tecnologia nos permite testemunhar a destruição muito além da nossa imaginação e a descobrir a relação desses impactos com o nosso universo. Cada tipo de colisão galáctica aprofundou nosso entendimento e mudou nossas suposições sobre o funcionamento do universo. A maior colisão imaginável ocorre entre os maiores corpos do universo, as galáxias. Uma colisão galáctica gera imagens de destruições sem paralelo. Estrelas se chocam, planetas são dizimados, todas as formas de vida são aniquiladas. Mas será que é isto mesmo que acontece quando as galáxias colidem? Para começar a entender o que significa uma colisão galáctica, temos primeiro que entender o tamanho e a composição de uma galáxia. Um conjunto de gás, poeira, planetas e estrelas. Muitas estrelas. Uma galáxia é como uma cidade de estrelas. Um conjunto de algumas centenas de bilhões de estrelas que passam bilhões de anos juntas, cuja proximidade se deve à força da gravidade. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100, 200 bilhões de estrelas e algo perto de 100 mil anos-luz de uma ponta à outra. Então poderíamos cruzar a Via Láctea viajando 100 mil anos-luz. Sem problema, certo? Talvez devêssemos começar calculando um único ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. A luz viaja a incrível velocidade de 300 mil quilômetros por segundo e se multiplicarmos isto pela quantidade de segundos de um ano, obteremos cerca de 10 trilhões de quilômetros. As distâncias na astronomia são tão gigantescas que até a distância entre as estrelas são medidas em anos-luz. Outro modo de entender esta dimensão é saber que um feixe de luz viajando a 300 quilômetros por segundo levaria 100 mil anos para viajar de uma ponta até a outra. Em seus 4 bilhões e meio de anos, o Sol orbitou o centro da Via Láctea apenas 20 vezes. Apesar das grandes distâncias, os objetos dentro do nosso universo colidem o tempo todo, desde que o universo ainda era jovem. As galáxias começaram a se formar centenas de milhões de anos após o Big Bang, quando agrupamentos de estrelas e gás interestelar se aglutinaram pela ação da gravidade. Estas galáxias primitivas eram pequenas, com apenas um décimo do tamanho da Via Láctea. As primeiras galáxias do universo eram galáxias pequenas, galáxias anãs, e com o passar do tempo, esses pequenos agrupamentos se combinaram para formar galáxias cada vez maiores, decorrentes de fusões e adições. Figurativamente falando, essas galáxias anãs ficaram presas num engarrafamento no universo primitivo. Na história primitiva do nosso universo, as interações eram muito mais comuns que hoje, porque elas ficavam muito mais próximas. Ao colidirem, as pequenas galáxias se uniram, formando galáxias maiores com formas definidas. A Via Láctea, onde fica nosso sistema solar, é uma galáxia espiral. Outras opções de formação incluem as galáxias elípticas e as galáxias lenticulares, que são um meio termo entre as duas. Os astrônomos devem essa classificação das galáxias a Edwin Hubble, que deu o nome a um dos maiores observatórios da NASA, o Telescópio Espacial Hubble. Acho que deve ter sido divertido, pois na falta de um tipo de classificação definitiva, ele precisou inventar. Hubble assumiu a tarefa astronômica de classificar as galáxias. O esforço é para dar conta de 90%, classificar 90% dos objetos e não se preocupar com os corpos estranhos. O que aconteceu com os outros 10%? Foram classificados como irregulares. Eles deixaram de fora caudas de poeira e galáxias que parecem mais destroços. Durante anos, essas formações peculiares foram deixadas de lado. Mas a questão permanecia. O que poderia ter formado essas galáxias estranhas? E será que isto tem alguma relação com colisões cósmicas? Esta não era a grande questão da sua época. Estávamos apenas começando a entender as galáxias espirais e elípticas. Mas mesmo mais interessado em classificar a maioria das galáxias, ele achava que as galáxias irregulares exigiam mais atenção. Umas duas décadas depois, quando a maior parte do seu trabalho já estava concluída, as pessoas começaram a estudar as galáxias. Os cientistas queriam saber por que elas eram daquela maneira. Uma teoria sustentava que elas eram formadas por disrupções violentas e caos. Havia um debate há 20, 30, 40 anos sobre se elas estavam colidindo ou surgindo, como hoje acreditamos. Atualmente, os astrônomos continuam usando a categoria irregular. O irregular envolve tudo. Ele se refere tanto às galáxias pequenas que foram muito afetadas pela formação estelar que abriu buracos em seu gás, tornando sua forma muito irregular. Mas também se refere às galáxias que sofreram colisões. Ele incorpora uma grande variedade de tipos de galáxias. As formas estranhas de algumas galáxias irregulares podem ser explicadas pelo efeito da gravidade numa escala galáctica. Os maiores objetos do universo se uniram por uma colisão direta. As galáxias irregulares são a prova de que estes grandes agrupamentos de estrelas colidem, indícios de que o universo está repleto de destruição e pandemônio. Mas o que acontece dentro das galáxias? Que outros tipos de colisão são possíveis? E como podemos vê-los? A seguir, a colisão de estrelas deixa suas marcas em todo o universo. Mas mesmo assim, os astrônomos precisam registrá-las em pleno ato. Galáxias irregulares são indícios de que as galáxias colidem. Mas será que os astros também se chocam uns com os outros? Nosso universo é tanto maternidade quanto cemitério. Um local de batalhas épicas entre imensos corpos celestiais. Imagine um cenário fictício. Há quase 3 mil anos-luz da Terra, duas estrelas irmãs dividem a mesma órbita há milhões de anos. Com o tempo, elas vão se aproximando, girando uma em volta da outra numa velocidade próxima à da luz. Então, colidem. E em milésimos de segundos são destruídas, emitindo uma onda de choque que atinge a Terra, dizimando metade da nossa camada de ozônio e matando tudo em seu caminho. É isso que alguns astrofísicos estimam que vai acontecer se um tipo de estrela chamada estrela de nêutrons colidir perto da Terra. Para eles, 3 mil anos-luz é logo ali. Já foi sugerido que algumas das extinções em massa da vida em nosso planeta ocorreram por causa de eventos como este. Algumas das colisões estelares mais violentas do universo ocorrem entre estrelas de nêutrons. Elas se formam a partir dos restos de antigas estrelas gigantes que ficaram sem combustível. A gravidade desencadeia um colapso geral. No centro, forma-se um objeto extremamente denso. Tão denso que os elétrons colidem com os prótons e formam nêutrons. A estrela de nêutrons que se forma no centro é a reminiscência, as cinzas dessa estrela. Mas essas cinzas ainda têm vida. E logo após se formarem, algumas estrelas e nêutrons orbitam umas às outras numa união gravitacional conhecida como par binário. Durante milhões de anos, as irmãs estelares orbitam uma à outra a velocidades superiores a mil vezes por segundo. Elas emitem ondas gravitacionais que drenam energia do sistema e fazem com que elas se aproximem cada vez mais até o momento em que não há mais uma órbita estável possível para elas. Quando elas finalmente colidem, emitem mais energia que nosso Sol produzirá em toda a sua vida. Ainda assim, essas colisões são rápidas para serem capturadas pelo telescópio. Todo o processo de colisão dura cerca de um milésimo de segundo e pronto. Elas se tocam, explodem e acabou. A colisão emite uma gigantesca onda de choque pelo espaço. Da Terra, isto é detectado como uma explosão de raios gama. Um evento breve, mas muito forte. O indício de uma das colisões mais violentas do universo. Mas só recentemente, os cientistas começaram a entender totalmente o que ele significa. Lampejos de raios gama ocorrem poucas vezes por dia nos céus. Nós monitoramos todo o céu constantemente atrás deles e eles são conhecidos há cerca de 40 anos. A Força Aérea Norte-Americana detectou as explosões de raios gama anos antes de a comunidade científica descobrir que eles existiam. As explosões de raios gama foram descobertas por acaso, por meio de satélites militares, como resultado do Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares, na década de 50, no governo Eisenhower. O tratado nuclear assinado no governo de Eisenhower resultou na criação de satélites militares projetados para procurar explosões nucleares. A Força Aérea lançou os primeiros satélites Vela em 1963. Esta série de satélites foi equipada com detectores de raios gama. As nuvens de radiação das explosões nucleares liberariam raios gama. Esses detectores foram os primeiros a encontrar explosões cósmicas de raios gama. Em 1969, Ray Kliebisadel, analista da Força Aérea, encontrou picos estranhos dos raios gama entre os dados do Vela, que por sua intensidade e duração, não podiam ser atribuídos nem à Terra, nem ao som. Eles sabiam que aquilo tinha de vir de outro lugar. Em 1973, quando Kliebisadel finalmente divulgou sua pesquisa num encontro da Sociedade Americana de Astronomia, ele já contava com ao menos 16 explosões de raios gama confirmadas. Mas seriam necessários equipamentos mais sofisticados para observá-las melhor. Em 1991, a NASA lançou o Observatório de Raios Gama Compton, um satélite espacial dedicado a detectar essas explosões. Os cientistas esperavam capturar uma explosão de raios gama em curso para determinar o que eram. Seriam por acaso algum tipo de colisão cósmica? O Observatório de Raios Gama Compton detectou cerca de 2 mil explosões de raios gama e estabeleceu que elas aconteciam ininterruptamente. Mas o melhor era que aquele era um meio para identificar a explosão de raios gama e conseguir uma imagem de telescópio, já que desaparece muito rápido. A explosão de raios gama se esvai em poucos dias. 5, 4, 3, 2, 1. A nave espacial Swift da NASA foi lançada numa missão para estudar as explosões de raios gama no universo. Em 2004, a NASA lançou o telescópio Swift para rastrear e estudar melhor as explosões de raios gama. O Swift é um satélite com um grande detector de raios gama que é relativamente bom em descobrir a direção da qual eles são emitidos. Assim que ele detecta um raio gama, transmite sua localização por rádio para a Terra e então gira um telescópio de raios X para a mesma direção. Em 2005, o Swift detectou uma explosão e respondeu a ela em menos de um minuto para observá-la. Enquanto isso, o Swift enviou as coordenadas da explosão para a rede de telescópios em Terra. Um deles fica perto do cume da montanha Palomar em San Diego, na Califórnia. O Observatório Palomar combinou seus dados com cálculos de mais de 10 outras instituições. Juntos, eles conseguiram identificar a causa provável da explosão de raios gama, uma colisão entre estrelas e nêutrons. Do momento da colisão, entre um segundo e algumas horas, a maior parte do que aconteceu permanece como mistério. A colisão dura pouquíssimo tempo. Por isso, acho improvável que um dia consigamos capturar a imagem de duas estrelas no processo de colisão. Mas o que você pode fazer é estudar os resultados. Então, mesmo sem nunca terem testemunhado uma colisão estelar, os astrônomos sabem que elas existem através do exame das ruínas destas brutais guerras nas estrelas. As estrelas e nêutrons não são as únicas que colidem violentamente, causando destruição. Mesmo estrelas jovens podem produzir estragos cósmicos. As estrelas têm uma existência violenta e não apenas os pares binários, mas virtualmente todas elas, começando pela natureza da sua formação. A vida turbulenta de uma estrela começa com a morte de uma nuvem molecular. É uma região densa de gás interestelar. Nessas nuvens se formaram estrelas, planetas e o nosso próprio sistema solar. Conforme a força da gravidade atrai mais gás e partículas, as nuvens moleculares crescem até sua densidade ficar tão alta que elas se colidem formando estrelas. Uma força exterior, como a causada pela colisão de uma nuvem ou das ondas de choque de uma supernova, também podem provocar o colapso das nuvens. Com o colapso, seu centro fica cada vez mais denso e mais quente. Pesquisas recentes mostram que a primeira formação de estrelas ocorreu apenas 100 milhões de anos após o Big Bang. Alguns astrônomos acreditam que essas estrelas ainda podem ser encontradas na nossa Via Láctea. Hoje, os pesquisadores se concentram em grupos compactos de estrelas, chamados aglomerados globulares. Para eles, os aglomerados globulares são lugares ideais para estudar as colisões estelares. Estes densos conjuntos de estrelas funcionam como um campo de batalha estelar. É como andar na rua em meio a uma multidão. A gente se choca com as pessoas. Quando as estrelas estão em meio a um monte de estrelas, elas se chocam. Como há cerca de 100 bilhões de galáxias no Universo, e cada uma delas contém cerca de 30 aglomerados globulares, o número de colisões estelares pode ser gigantesco. Se você contar todas as galáxias do Universo, as bilhões de galáxias, e verificar quantas regiões de colisões estelares cada uma delas tem, vai ver que o número é imenso. Foi um mistério dentro dos aglomerados globulares que levou os astrônomos a uma de suas maiores descobertas. Estrelas altamente luminosas em aglomerados globulares intrigam os pesquisadores há mais de 40 anos. Elas foram chamadas de retardatárias azuis. A retardatária azul tem características peculiares. Tem esse nome porque difere de outras estrelas com a mesma massa. Ela ainda não alcançou os estágios tardios de evolução, então é retardatária. E é azul por ser mais quente que as outras estrelas de sequência principal do aglomerado. Parecia que as retardatárias azuis haviam encontrado a fonte da juventude estelar. Os cientistas se perguntavam como isto seria possível. O telescópio espacial Hubble da NASA lançado em 1990 teve um papel essencial na solução deste mistério. A resolução do Hubble é tão fantástica que se você olhasse de Nova Iorque em direção a Tóquio, conseguiria enxergar dois vagalumes. Sua resolução deste telescópio é fantástica. O Hubble capturou imagens detalhadas de retardatárias azuis, dando aos cientistas um acesso sem precedentes a seus segredos. Observar aquelas estrelas individualmente permitiu que eles medissem suas propriedades, como sua massa, a velocidade da sua rotação, sua temperatura e coisas desse tipo. Os astrônomos descobriram que a grande massa, a alta velocidade da rotação e as altas temperaturas só poderiam significar uma coisa. Hoje, acreditamos que a retardatária azul é o resultado da fusão de duas estrelas, e essas fusões podem ter acontecido através de colisões diretas, duas estrelas que se chocaram, ou duas estrelas que estavam no sistema binário e giravam em torno de sua gravidade central. Por exemplo, uma estrela de sequência principal avança em direção à outra a cerca de 800 mil quilômetros por hora. Ela entra na outra estrela, emitindo uma onda de gás e poeira no espaço. Imediatamente, as estrelas começam a inchar e a queimar energia violentamente. Uma estrela pode levar 10 milhões de anos para superar a fusão violenta e se tornar uma retardatária azul. Este foi o primeiro indício de que as estrelas realmente colidiam umas com as outras. E esta é uma das coisas mais fantásticas que as estrelas fazem. Levou décadas para que a ideia das colisões estrelares passasse da teoria à realidade. Mas quando se fala em colisões galácticas, o choque de estrelas é apenas a ponta do iceberg. As colisões cósmicas são regra e não exceção no universo e em todos os seus níveis. Em nosso sistema solar, todos os planetas e corpos que enxergamos foram formados através de colisões. A poeira colide e se transforma em areia que colide e forma pedrinhas. De pedrinhas para pedregulhos, de rochas para asteroides e de asteroides para planetas. Então, nós mesmos nos originamos das colisões. As galáxias podem ser violentas, palco de mortes, nascimentos e renascimentos. As galáxias colidem, assim como as estrelas dentro das galáxias. Mas há outros objetos que podem se chocar. As colisões cósmicas não estão limitadas a corpos volumosos que se chocam. Às vezes, pode ocorrer uma colisão com jatos de energia, uma energia mortal. Uma radiação letal é emitida por um objeto misterioso super macizo chamado buraco negro. Um quasar, um feixe luminoso da galáxia Estrela da Morte, segue na direção de uma galáxia vizinha. O que acontece é que esse jato é emitido de um buraco negro e ele acelera, aproximando-se da velocidade da luz. Esse jato atinge uma galáxia que está em seu caminho, destruindo qualquer habitante ou planeta semelhante à Terra dentro da galáxia. Os que estiverem mais perto serão destruídos. Os outros sofrerão danos em sua atmosfera. Estes são verdadeiros sobreviventes de um buraco negro super maciço. Parece ficção científica, mas é um fato. A sorte da nossa galáxia é que este cataclismo acontecerá no sistema 3C321, que está muito distante de nós, a 1,4 bilhões de anos-luz. Esta foi a primeira vez que os astrônomos observaram o jato de um buraco negro atingir uma galáxia, mas este evento levanta muitas questões, começando com o que é um buraco negro? E será que corremos o risco de sermos atingidos por um raio mortal? Os buracos negros não são buracos, mas sim objetos incrivelmente densos e maciços. Os buracos negros são tão densos e sua atração gravitacional é tão forte que nada consegue escapar deles, nem mesmo a própria luz. Foram necessárias observações de vários telescópios para conseguirmos uma imagem completa deste fenômeno único. Só unindo as informações que cruzam o espectro eletromagnético que podemos começar a estudar os buracos negros com precisão. Parte desta imagem foi captada por este telescópio, o VLA, Very Large Array, no Novo México. Ele é um radiotelescópio composto por 27 antenas parabólicas, cada uma delas com 230 toneladas. As antenas são dispostas no formato de um Y, e cada braço desse Y tem 20 quilômetros de comprimento. Ele é especialmente adaptado para observar buracos negros, como o que existe em nossa galáxia. Aquela coisa é cerca de 4 milhões de vezes mais maciça que o Sol e produz todo o tipo de fenômeno, mas o gás e a poeira entre nós e o buraco negro escondem tudo isso dos telescópios que precisam de luz. A habilidade do VLA em detectar ondas de rádio permite que ele enxergue através da poeira estelar. Radiotelescópios e telescópios de infravermelho são os únicos instrumentos disponíveis para estudar isso. Assim como o telescópio comum coleta ondas de luz para formar uma imagem, nós coletamos ondas de rádio. Ondas óticas e de comprimento curto não conseguem enxergar as partes internas dessas regiões, mas o rádio pode. Locais que trabalham com ondas compridas como este conseguem examinar as partes internas dessas regiões obscurecidas para as outras faixas de ondas. A maioria das galáxias tem buracos negros maciços em seu centro. Eles podem ter uma massa entre 1 milhão e 1 bilhão de vezes maior que o nosso Sol. Apesar de sua massa, a princípio era impossível ver os buracos negros. Então, como descobrimos que eles existiam? A matéria quando é sugada pelo buraco negro lembra a água escoando por um ralo de banheira. Ela é puxada e gira, criando o atrito que gera calor e luz. E essa luz se torna tão intensa e energética que acaba produzindo raios-x. Foi o desaparecimento de objetos neste ralo que levou os astrônomos do século XVIII sugerirem a existência de uma estrela invisível. Em 1783, o reverendo John Mitchell delineou a ideia de um horizonte de eventos. Ele mostrou que um corpo muito maciço com uma radiação pequena suficiente teria uma velocidade de escape igual à velocidade da luz. Ele prenderia a luz e seria invisível, escuro. Este é o conceito do horizonte de eventos. John Wheeler, um colaborador próximo de Albert Einstein, cunhou a expressão buraco negro em 1967. Na época, ainda era uma teoria. Os cientistas ainda não tinham percebido que já haviam encontrado seu primeiro buraco negro. O indício eram os raios-x, uma energia invisível produzida pelos buracos negros. Em 1971, a fonte dos raios-x foi identificada como sendo uma estrela azul maciça e gigantesca. Mais tarde, no mesmo ano, ficamos assombrados ao descobrir que esta estrela ótica tão maciça estava orbitando a fonte dos raios-x numa velocidade muito alta. E isso significava que a massa da fonte dos raios-x era mais que três vezes maior que a do nosso Sol. Isso deixou claro que ele era um buraco negro. Possivelmente, o maior incentivo para o estudo dos buracos negros veio de outro grande observatório da NASA, o Observatório de Raio-X Chandra. Sempre nos perguntam por que não fazemos astronomia de raio-x em Terra, se é mais arriscado, mais caro e mais difícil colocar o telescópio no espaço. Mas a atmosfera da Terra é muito opaca para os raios-x. Ela bloqueia todos os raios-x vindos de estrelas e galáxias distantes. Então, para fazer astronomia de raio-x, temos que ir para o espaço e o Chandra é o melhor telescópio de raio-x que já tivemos. Ele é perfeito para estudar objetos e regiões do universo nas quais as condições violentas e extremas geram os raios-x. Por exemplo, a matéria que cai num buraco negro, estrelas explodindo em supernovas ou a colisão de galáxias. E o Chandra é especificamente adaptado para estudar essa violência cósmica. Os raios-x estão presentes sempre que um objeto celeste produz grande quantidade de calor. Estrelas de nêutrons e buracos negros conseguem produzir raios-x com força 100 mil vezes maior que os raios-x produzidos pelo Sol. O Chandra foi essencial para ajudar os astrônomos a entender o que estava acontecendo na Estrela da Morte. O Chandra permitiu que observássemos as fontes centrais do buraco negro e que determinássemos a presença desse jato de raio-x que foi o que fez com que a chamássemos de Estrela Morte. Porque o jato aponta diretamente para a sua galáxia irmã e dá para ver os efeitos daquele feixe de energia e partículas quando ele atinge a galáxia vizinha. Como na maioria das colisões cósmicas há um lado positivo. Quando o jato da Estrela Morte devastar a galáxia vizinha provavelmente desencadeará uma nova fase de formações de estrelas e planetas. Tudo isso faz parte do ciclo de vida e morte do universo. Buracos negros não são necessariamente essas balas de canhão cósmicas. Eles não estão vagando pelo universo sugando tudo em seu caminho. Na verdade os buracos negros podem tanto produzir quanto destruir a vida. nosso sistema solar conseguiu evitar raios mortais apenas para ir de encontro a uma calamidade galáctica de proporções gigantescas. Num futuro distante nossa galáxia a Via Láctea e sua vizinha Andrômeda irão colidir. Mas será que essa colisão será uma fonte de criação ou de destruição? O que significa uma colisão galáctica como esta? O maior perigo vem das colisões com esses reatores termonucleares também conhecidos como estrelas. se uma estrela se aproximar muito do sistema solar pode enviar cometas em nossa direção. Se ela se aproximar ainda mais pode mudar a órbita da Terra ao redor do Sol e a vida como conhecemos deixará de existir pois ao nos afastarmos do Sol toda a água ou vai evaporar ou vai congelar. A colisão entre a Via Láctea e Andrômeda está prevista desde o universo primitivo quando ambas as galáxias nasceram uma ao lado da outra. As coisas que se fundem nascem ligadas e acabam se juntando coisas que nascem à parte normalmente não se fundem elas se separam. A maioria das galáxias está se separando no nosso espaço em expansão. Todas as galáxias que estão distantes de nós se separam cada vez mais até desaparecerem de vista dentro de determinado tempo. A única exceção é a galáxia Andrômeda a vizinha mais próxima nossa galáxia irmã. Em algum momento do passado a gravidade entre a Andrômeda e a Via Láctea se inverteu diminuindo a velocidade entre as duas e agora elas estão se aproximando devido a esta atração mútua. Elas vão colidir parece que elas estão vindo diretamente uma para a outra e a situação vai ficar muito feia para nós. A galáxia Andrômeda colidirá com a Via Láctea daqui a cerca de 5 bilhões de anos. Quais são as provas desta futura colisão? A luz emitida por Andrômeda fornece o indício mais forte de sua aproximação. É a mesma coisa que torna os fogos de artifício coloridos. Dependendo da cor você sabe se ela é produzida pelo ferro pelo oxigênio pelo enxofre e sabendo a cor que aquilo deveria ter então observamos se ela está mais azul ou vermelha. Se estiver mais azul é porque ela está vindo na sua direção e se estiver mais vermelha é porque está se afastando. Observando Andrômeda ela está azul e sua velocidade é de algumas centenas de quilômetros por segundo. Ela está vindo em nossa direção e bem rápido. Mas calma uma colisão que destrua a vida na Terra é apenas um cenário possível e nem de longe o mais provável. Então o que acontecerá em 2 bilhões de anos quando as galáxias começarem a se aproximar? Como as galáxias são incrivelmente maciças e as distâncias entre elas são tão grandes uma colisão levaria bilhões de anos do início ao fim. Assim os astrônomos só podem observar imagens no céu. Para entender todo esse processo eles dependem de simulações. Cada imagem de colisão de uma galáxia no universo é só uma peça dentro de uma longa sequência. Então essas simulações nos permitem unir as várias situações e ver como elas se desenvolvem desde a aproximação passando pelo meio e as caudas de maré até a fusão de tudo isso. Na década de 1970 os astrofísicos e irmãos Alar e Yuri Tomry criaram a primeira simulação da colisão de galáxias espirais. Ela duplicava características que haviam sido observadas em galáxias em colisão. Sua sequência com passos detalhados desde a aproximação até a fusão ficou conhecida como a sequência de Tomry. Hoje Frank Summers astrofísico do Instituto de Ciência de Telescópio Espacial em Baltimore, Maryland usa programas de efeitos visuais avançados e vários computadores para condensar colisões galácticas em simulações que retratam 10 milhões de anos a cada segundo. Tudo começa com a aproximação. Duas galáxias espirais são arrastadas para perto uma da outra. podemos ver que pouco antes delas colidirem não há nenhuma distorção da cauda o que eu achei muito estranho quando vi. Elas são bem simétricas ali só quando elas começam a expulsar as caudas de maré que entram na sequência Tomry. Podemos observar aqui que primeiro elas passam e depois voltam e se juntam. A simulação mostra a tremenda atração gravitacional entre galáxias espirais em colisão. Vastas fileiras de estrelas e gases conhecidas como caudas de maré são jogadas no espaço distante. Este estágio dramático pode ser verificado pelas imagens da colisão de galáxias como as galáxias Antenai e o sistema NGC 4676. Astrônomos prevêem que a colisão entre a Andrômeda e a Via Láctea terá o mesmo progresso. As caudas de maré que são basicamente a periferia da Via Láctea serão separadas. A Via Láctea é uma galáxia esguia frágil e delicada e a Andrômeda é maior e mais maciça. Então quando ela passar por nós seu campo gravitacional vai rasgar a Via Láctea. Mas quando elas se unirem em 2 bilhões de anos a aproximação parecerá menos como uma colisão e mais como o balanço de um pêndulo com o impulso fazendo com que elas passem uma pela outra e a gravidade arrastando-as de volta. Elas continuarão se movendo por causa do impulso e ao se afastarem tanto a Andrômeda quanto a Via Láctea vão desacelerar devido à atração gravitacional entre elas. Sua velocidade vai diminuir até que elas voltem e passem e passem uma pela outra. Daqui a 4 bilhões e meio de anos as galáxias voltarão a se encontrar e desta vez será uma colisão direta. Essas belas estruturas duas galáxias espirais provavelmente serão totalmente destruídas. Elas se tornarão longas caudas de maré e quando se chocarem desequilibrando as órbitas de todas as estrelas teremos uma forma mais elíptica no centro e longas caudas de maré que predominarão por bilhões de anos. A colisão se tornará uma fusão. As partes centrais estão se fundindo e agora temos uma única galáxia no centro. As caudas de maré vão se diluir e cerca de 500 milhões de anos depois veremos uma única galáxia. Podemos ver como elas se fundem e agora temos só um centro. Aqui há caudas de maré mas elas tendem a desaparecer com o tempo e se avançarmos um pouco teremos apenas um objeto fragmentado que lembra muito uma galáxia elíptica. Os astrônomos especulam se as galáxias elípticas do universo são o produto de colisões como esta. Mas o que de fato acontece no interior das galáxias enquanto elas sofrem este processo violento e o que isto significaria para o nosso planeta durante o cataclismo? As imagens de galáxias colidindo são etéreas. as caudas de maré se estendem como teias de aranha. Os centros galácticos orbitam um o outro atraindo-se mutuamente. Mas será que estas belas imagens disfarçam uma grande destruição? Estrelas se chocando umas com as outras. Planetas destroçados. Luas pulverizadas em poeira espacial. Uma das coisas mais legais das colisões galácticas é que as imensas galáxias se chocam mas não as estrelas. Temos uma estrela aqui e outra estrela ali e a distância entre elas é milhões de vezes maior que seu diâmetro. E durante a colisão galáctica quais são as chances de a Terra ser esmagada? Segundo os astrônomos muito pequenas. Toda estrela tem algo parecido com um sistema solar em volta. E mesmo o espaço entre elas é muito, muito grande. Tanto que mesmo a probabilidade de um planeta colidir com o outro é baixíssima. Mas isto não significa que a Terra esteja totalmente livre do perigo. Há uma chance de cerca de 10% de a Terra ser expelida com o Sol e o Sistema Solar numa dessas caudas de maré. E seríamos mandados para muito longe a ponto de ter uma visão aérea da nossa galáxia. Então a maior implicação para nós seria a mudança da órbita do nosso Sol durante a colisão. Estrelas e planetas podem passar uns pelos outros sem incidentes. Mas não o gás. Uma colisão galáctica se refere principalmente aos gases. Tanto Andrômeda quanto a Via Láctea têm uma grande quantidade de gás e todo ele vai se chocar e isto vai formar imediatamente um monte de estrelas. Provavelmente teremos, eu diria, umas 10 bilhões de estrelas novas sem demora. Isso é o que chamamos de surto de formação de estrelas e esta formação feroz de estrelas parece ser um indicador da interação entre as galáxias. Se estivéssemos num planeta dentro de uma dessas galáxias, o céu noturno seria muito impressionante durante este processo. Seria como fogos de artifício com um monte de estrelas maciças nascendo. Não seria perigoso a menos que se estivesse numa região onde as estrelas estivessem surgindo. Mas quando as galáxias se combinarem em uma única galáxia elíptica, a velocidade da formação de estrelas irá diminuir. Saímos de uma galáxia comum, batemos numa outra galáxia, há uma gigantesca formação de estrelas, um surto incrível. Mas depois, num período relativamente curto, o gás cessa, os fogos de artifício param e a galáxia volta a seguir seu caminho. A fusão da Via Láctea com Andrômeda, que em inglês já foi apelidada de Milcúmeda por alguns astrônomos, também sofrerá a fusão de seus densos centros, cada um com seu buraco negro. O buraco negro super maciço de uma galáxia encontra o buraco negro super maciço de outra galáxia e eles se juntam, tornam-se um par, a órbita encolhe, eles se fundem e temos um buraco negro super maciço ainda maior. Este é um processo violento e durante ele o gás pode alimentar o buraco negro e produzir um quasar muito brilhante. Mas o maior perigo para a Terra durante o choque entre a Via Láctea e a Andrômeda é algo não relacionado com a colisão. Enquanto a nova galáxia estiver nascendo, nosso Sol estará morrendo. A analogia da vida funciona muito bem para as estrelas. Elas nascem a um ponto onde elas começam convertendo hidrogênio em hélio e extraindo energia. Elas passam pela meia-idade na qual tendem a enchar, ficam mais brilhantes e perto do final de suas vidas mudam impressionantemente. Enquanto o Sol morre, sua fonte de energia, o hidrogênio, vai se esgotando. Ele se tornará uma estrela vermelha gigante. Seu tamanho se estenderá até onde está a órbita atual da Terra, ou seja, seu brilho se estenderá por 150 ou 160 milhões de quilômetros. Isso não é bom para a vida na Terra. A Terra perderá seus oceanos, sua atmosfera e não será mais um lugar propício para a vida. Se durarmos tanto tempo, daqui a bilhões de anos, já teremos ou colonizado os sistemas estelares próximos ou construído algum tipo de planeta artificial longe do nosso Sol a uma distância segura. Embora pareça que nossa galáxia possa se tornar um local sem vida, os astrônomos preveem que as condições na nova galáxia serão propícias para a vida. Haverá cerca de um trilhão de estrelas na nova galáxia e elas terão planetas. Mesmo que apenas uma pequena fração desses planetas seja habitável, os números são tão altos que com estimativas bem conservadoras espera-se que haja vida em algum lugar senão em diversos lugares nesta nova galáxia. No nosso universo a fusão mais fundamental ocorre entre a vida e a morte. A grande quantidade de colisões entre estrelas, buracos negros e mesmo galáxias representa o mais violento dos eventos que traz consigo o renascimento. versão brasileira DPN-Santos de Bali e음